O Samba O Samba vai crescer Pelas ruas vai correr Uma grande batucada O Samba vai vencer Quando o povo perceber Que é o dono da jogada O Samba vai crescer Pelas ruas vai correr Uma grande batucada O Samba não vai chorar mais Toda gente vai cantar O mundo vai mudar E o povo vai cantar Um grande Samba em paz O Samba vai vencer Quando o povo perceber Que é o dono da jogada O Samba vai crescer Pelas ruas vai correr Uma grande batucada Pelas ruas vai correr Uma grande batucada Pelas ruas vai correr Uma grande batucada Pela rua vai correr Uma grande batucada Pelas ruas vai correr Uma grande matoca de fé